Boa noite pessoal, vamos dar início aqui a mais um módulo do nosso programa de educação continuada aqui, uma parceria do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma. Esse é um módulo sobre trauma, trauma craniano e trauma raquimedular. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, o pessoal que nos está assistindo em casa. Eu vou chamar aqui para compor a mesa os nossos palestrantes de hoje, a doutora Roberta Heder, que possui graduação em Medicina pela FEPAR em 2008, residente em Neurocirurgia pelo Hospital Evangelico, tem mestrado em Princípios da Cirurgia pela Faculdade Evangelica do Paraná, possui especialização em Cirurgia Minimamente Invasiva, Neurocirurgia Pediátrica, pelo Boston Children's Hospital, Harvard Medical School, especialização em Cirurgia Minimamente Invasiva, Neurocirurgia Pediátrica, pelo John Hopkins. Doutora Roberta. O nosso segundo palestrante, doutor Denildo César Amaral Veríssimo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital Evangelico de Curitiba, especialista em Neurocirurgia pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, fellowship em Neuroanatomia e Cirurgia Endoscópica Endonasal da Base de Crânio, pela Universidade de Pittsburgh, especializando em Neurooncologia pelo Hospital Ciro-Libanês de São Paulo. Ele é preceptor da residência médica de Neurocirurgia do Hospital Universitário Evangelico de Curitiba e professor convidado da Faculdade Evangelica do Paraná, doutor Denildo. Após a apresentação dessas duas palestras, teremos a apresentação do caso clínico pelo doutor Anderson Massubara, que é médico residente em Neurocirurgia do Hospital Universitário Evangelico do Paraná, formado em Medicina pela Faculdade Evangelica em 2014. Doutor Anderson, lhe convido para compor a mesa e vamos iniciar nossas palestras com a doutora Roberta, falando sobre cuidados especiais no paciente com trauma craniocefálido. Doutora Roberta? Olá, boa noite, meu nome é Roberta, sou Roberta Reder, sou da Neurocirurgia do Departamento do Evangelho, trabalho também no HT, na faculdade. Antes de tudo, eu queria agradecer ao doutor Carlos pela oportunidade de estar aqui, está trocando, conversando aí com vocês um pouco sobre o trauma craniocefálico. 15 minutos, eu acho que dá para falar bastante. Então, vamos lá. E aqui é para ser uma aula bem leve, né? Eu vou abordar, não vou falar termos muito específicos, mas tem uma população acadêmica aqui grande que dá para... é mais no dia a dia, né? E o trauma craniocefálico é uma rotina nossa, infelizmente. Então, assim, basicamente o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os tipos de trauma craniocefálico, o manejo e as diretrizes. Então, o trauma craniocefálico é a principal causa de... principal causa de morbo e mortalidade, uma faixa etária de jovens entre 1 a 44 anos. Aproximadamente 1,7 milhões de pessoas são afetadas pelo trauma e dessas 52 mil pessoas evoluem para óbito. As principais causas são queda, trauma direto por agressão, acidente de trânsito e um custo anual de aproximadamente 76 bilhões de dólares. Sobre a classificação do TCE, né? Então, ele pode ser classificado conforme a fisiopatologia, em primário e secundário, primário é pelo trauma direto, secundário e secundário é outras causas. Ou o mecanismo, ele pode ser fechado, também pode ser penetrante. A morfologia das lesões pode ser por fraturas ou lesões intracranianas. Sobre as fraturas de crânio. As fraturas de crânio, elas podem ser classificadas como simples e compostas. Simples quando elas são fechadas e compostas quando as fraturas são abertas. O que interessa para nós também é a classificação se ela tem afundamento ou não tem afundamento. E essa questão de afundamento vai mudar um pouco mais para crianças. Crianças menores que dois anos, hoje em dia, a gente não faz tanta cirurgia, porque o próprio desenvolvimento do cérebro acaba corrigindo essa fratura a longo prazo. E além disso, temos também uma classificação especial, que é a classificação das fraturas de abóbora, da crânio farciais e da base de crânio. As fraturas de base de crânio já são mais difíceis de ter acesso. E o que complica, como é difícil de ter acesso, esses pacientes podem evoluir com fístula licórica, pode evoluir com meningite. Então é um tratamento mais a longo prazo que a gente tem que acompanhar esse paciente, pode desenvolver uma fístula tardia depois de 3, 4, 5 meses do trauma inicial. Concussão. Não tem como a gente hoje falar de trauma cranioencefálico e não falar de concussão. Esse é o assunto que está mais na moda. 10% estão associados a esportes. E basicamente a tomografia é inocente. O paciente tem uma alteração de consciência, uma confusão mental, uma amnésia lacunar. E durante esse período, o cérebro entra no hipermetabolismo. E vai durar entre 7 a 10 dias. E o problema desse período é ele ter um segundo impacto, que daí leva a óbito, em mais de 50% dos casos. Então quem assistiu o jogo de final de semana entre o Palmeiras e o São Paulo, o jogador Lucas sofreu concursão cerebral e foi retirado do campo. A Associação Americana de Neurologia, então, classificou, iniciou uma classificação do grau de concursão, que pode ser leve, moderado e grave. Então leve, tem uma confusão transitória, os sintomas se resolvem em 15 minutos. Moderados são sintomas que duram um pouco mais de 15 minutos. e grave é qualquer nível de perda de consciência. E isso vai acabar ditando como que você vai conduzir esses pacientes, né? Então, por exemplo, no trauma leve, o paciente é retirado do treinamento e ele só volta se depois de 15 minutos estiver assintomático. Já no trauma moderado, na compulsão moderada, ele é retirado da competição, reavaliado no dia seguinte. E se os sintomas perdurarem por mais de uma semana, tem que fazer um exame de imagem. E já no grau 3, o exame neurológico emergencial é feito e mantido de hora em hora. Tem que considerar a internação desses pacientes por causa daquela síndrome do segundo impacto. E se tiver perda de consciência menos de um minuto, ele fica em casa por pelo menos uma semana. Se for mais de um minuto, tem que segurar esse atleta pelo menos duas semanas. E faz a tomografia ou ressonância de crânio se os sinais perdurarem por mais de uma semana. O golpe contra golpe são lesões de aceleração e desaceleração. Então, muitas vezes, o paciente apresenta um trauma frontal, faz a imagem, mostra uma hemorragia subaracnoidea no contra golpe, que é imediatamente adjacente à lesão inicial. Lesão adicional difusa. Lesão adicional difusa são lesões por aceleração, desaceleração com rotação. E o que isso faz? Aparentemente, até uma tomografia é inocente. O problema é que faz lesão de fibras brancas. Então, esses pacientes acabam evoluindo para coma e podem evoluir com déficit neurológico para o resto da vida. Então, assim, como é fibras brancas, essa região do corpo caloso, começa a aparecer essas contusões hemorrágicas. E também ela foi classificada entre leve, moderada e grave, conforme o grau de coma do paciente. Então, se é menos de um dia, pode ser uma lesão adicional difusa leve, ele pode ter apenas um comprometimento de memória. E vai até a classificação grave. Pode evoluir meses em coma. E esse paciente acaba ficando debilitado, restrito ao leito e dependente de cuidados básicos diários de familiares. As contusões hemorrágicas, isso aqui é da mesma paciente. Então, no momento inicial, é por aceleração e desaceleração. O cérebro, ele tem um certo movimento intratraniano e ele acaba batendo contra estruturas ósseas. Então, na região, geralmente, região temporal, frontal e ocipital. Então, nesse caso, essa paciente, ela chegou para nós, ela chegou num glásulo de 11 e ela aparecia esse... Aqui a gente começa a notar que tem um certo edema, um apagamento de sucos. Uma tomografia de controle seis horas depois, essas microcontusões acabam se coalescendo em formas de contusões hemorrágicas. Os hematomas epidural e subdural. Isso aqui é só uma ilustração para situar, às vezes confunde um pouco. Então, nós temos o crânio, temos a duramátora, o que tiver antes da duramátora é epidural, o que tiver subjacente é o subdural. Então, é uma tomada epidural. A tomada epidural, geralmente, o paciente, ele chega bem. Ele tem um intervalo lúcido e rebaixa. A causa é, na maioria das vezes, por um sangramento arterial. Por isso, como é um sangramento arterial, ele tem esse intervalo lúcido, ele atinge um tamanho significativo, acaba fazendo compressão intraveniana e ele acaba rebaixando. Geralmente, fraturas também fazem esse tipo de lesão. E o prognóstico é relativamente muito bom nesse espaço. Já o hematoma subdural não é tão bom, são lesões um pouco mais graves. Isso aqui se dá por um sangramento venoso. e ele é classificado em agudo, subagudo e crônico, conforme o decorrer do tempo. Então, o agudo, um sangramento entre um a três dias, o subagudo, entre três até três semanas, e o crônico, ele já passa aí de quatro semanas. E a densidade começa a modificar. Nesse caso, no agudo, ele geralmente tem lesões subjacentes. Então, o prognóstico desses pacientes, mesmo drenando esse hematoma, muitas vezes não é bom. Muitas vezes o paciente não acorda bem por lesões subjacentes. E o crônico, às vezes a gente esquece dele. São pacientes que, pacientes idosos, sofrem trauma, vai aparecer sintomas depois de um mês. Porque fica, como o cérebro atrófico, ele tem espaço para apresentar assandramento. E daí, tratando, faz uma drenagem, geralmente os pacientes ficam bem. Manejo do trauma na emergência, então. Só lembrar que o TCE nada mais é que um politrauma. Então, tem que ser feito tudo. As vias aéreas, a respiração, a circulação, déficit neurológico e a exposição. Do déficit neurológico, o que nós utilizamos mais comum, mais fácil de trocar informações, isso no mundo inteiro, é a escala de coma de Glasgow, que avalia abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Então, a escala de coma, ela é graduada entre leve, moderada e grave. Então, leve é um Glasgow de 14, 15, moderada de 9 a 13, e grave é menor ou igual a 8. Só lembrar uma coisa, que o paciente que chega utilizado, por mais que ele esteja respondendo aos seus comandos, respondendo às suas perguntas, não necessariamente, ele está num Glasgow de 15. Nós utilizamos 15, teoricamente, essa escala só é válida para o paciente que não está sob o uso de substâncias químicas. Só manter isso, não esquecer disso, quando está valendo. E o Glasgow de menor ou igual a 8. Por mais que ele visivelmente é um TCE, não esquecer que mais da metade deles tem mais de um sistema cometido. 25% desses pacientes são levados para o centro cirúrgico por algum outro tipo de lesão. E até 5% pode ter fratura de coluna associada. Então, ele é um politrauma grave, embora aparentemente ele só tenha TCE. Então, na avaliação do paciente, quando ele chega na emergência, clinicamente, ele tem sinais de fratura de face, sinais de fratura de base de crânio. Quais são esses? É o olho de guaximim. Teoricamente, o olho de guaximim, no momento inicial, a parte superior da pálpebra é preservada. Por quê? Porque a lesão de base de crânio faz um acúmulo de sangue posterior ao olho. Então, essa parte superior acaba ficando poupada. E o sinal de bato, que é da mastóide, ao escuta, no dia a dia é difícil a gente estar vendo isso, mas ao escutar as carótidas, os vasos venosos, principalmente em traumas fechados de tórax e cervical, a chance de ter um risco de vasos cervicais lesados, nesses casos, bem elevado. Vê se tem algum sinal de trauma de coluna ou crises convulsivas associadas. E o exame neurológico? É difícil avaliar, às vezes o paciente não está tão bem assim, mas se conseguir, vê se ele tem alguma perda de visão. Tem paciente que chega e está cego, e a gente passa batido isso no trauma inicial. O exame do óculos motor, que vai avaliar os tamanhos da pupila, se elas estão simétricas, se elas reagem à luz, se tem algum sinal de midriase, paralisia facial, paralisia de abducente. Paralisia do abducente, o olho vai ficar com convergência. Isso é sinal de lesão de base de crânio. Avaliar o nível de consciência desses pacientes. Fazer um exame motor e sensorial se permitia. A gente sabe que às vezes na emergência isso não dá. As pacientes às vezes estão tão graves que não dá para fazer tudo isso. E outra coisa que é importante, quando o paciente tem sintomas de estar com, vamos supor, ele chega e ele está com uma alteração popular. Se ele está com alteração popular, ele está herniando. Então o paciente está acordado. Então quando o paciente chegar na avaliação e tiver com uma alteração popular, Glasgow 15 conversando contigo, ou ele tem uma discoria, ou fez cirurgia prévia, então é isso que tem que manter. Para fazer uma nizocoria, a esquerda desse jeito, esse paciente tem como. Por quê? Por causa das herniações. Então as herniações ocorrem porque o cérebro é compartimentalizado por dobras rurais. e no momento que tem algum efeito de massa intracraniana, acaba fazendo uma herniação, um calma, uma herniação tonsilar, que a gente vê aqui, uma herniação transtentorial. Sinais de pretensão intracraniana. Então o paciente chegou na emergência, ele tem uma deterioração do exame neurológico, ele tem alteração popular. Ele tem reação assimétrica à luz, uma pupila e outra. e ele pode apresentar essas posições de decorticação, que ele flexiona o membro superior, ou de cerebração, que ele estende o membro superior. Clinicamente também pode dar alguns sinais que o paciente está entrando em hipertensão intracraniana, que é o que a gente chama de síndrome de Cushing. Ele faz uma hipertensão arterial, ele faz bradicardia, ele faz insuficiência respiratória. A única coisa é que somente 33% dos pacientes que têm síndrome de hipertensão intracraniana vai fazer essa resposta. Então, nem todos. Hipotensão. TCE, ele faz hipotensão, ele choca em três situações. Quando o paciente já está tardiamente, com uma lesão intracraniana, e está fazendo falência bulbar. Crianças, principalmente menores que dois anos, porque ela já tem uma volemia mais restrita, o hematoma subganial, ele faz um acúmulo importante do volume sanguíneo. Então, essa criança pode chocar. E o outro, idosos e adultos, por FCC. É comum a gente estar andando na emergência, às vezes o residente, o acadêmico, o médico está suturando, principalmente o velhinho, não está correndo soro. O paciente pode chocar, porque o couro cabeludo sangra muito. E daí, naquele negócio de começar a lavar a ferida, começa a ir sangue, se vocês não percebem que o paciente está chocando na frente de vocês. Então, os principais sinais de alerta. Nível de consciência comprometido, seja por droga, seja por álcool, seja pós-vital. Achados neurológicos focais, algum déficit focal que o paciente esteja apresentando. E lesão penetrante ou com afundamento. Outros sinais importantes que a gente deve considerar. Fratura de base de crânio. A base de crânio, quando tem fratura de base de crânio, o mecanismo do trauma foi extremamente violento. Trauma de face. Trauma de face mascara a dor. E acaba... Você pode ter um déficit, uma lesão intracraniana que está mascarada, seja por um trauma de face ou por uma fratura exposta. Cefaleia progressiva. Vômitos. Vômitos no local. O paciente está estável, começa a vomitar, começa a queixar de cefaleia. Suspeita de abuso, principalmente em crianças. Mesmo essas crianças, às vezes, o síndrome do bebê sacudido. A gente acaba se perdendo, começa a olhar uma coisa e acaba esquecendo da síndrome do bebê sacudido. Principalmente menores de dois anos. E traumas múltiplos. Então, a deterioração tardia também ocorre em 15% dos casos. E nesses casos, 75% acaba no processo de cirúrgico. E geralmente é por um hematoma intracraniano. Outras causas de deterioração tardia que a gente não pode esquecer é um edema cerebral difuso. Hidrocefalia. Isso aqui é uma tomografia com apagamento de sucos, mostrando um edema cerebral difuso. Isso aqui é pneu mencéfalo, geralmente por fraturas de base de crânio, faz pneu mencéfalo. Crises convulsivas, alterações metabólicas, Então, são todos os fatores que a gente tem que ser considerado numa deterioração tardia do paciente. Então, basicamente, manejo do TCLF. O paciente apresentou com amenência na pulmar, ilha de consciência glásula ou menor que 5, déficit neurológico, extremos de idade, tanto criança como idoso, ou fazendo uso de antiagregante plaquetário. É uma pergunta que a gente sempre esquece de fazer para o paciente idoso. O paciente pode ter um sangramento que passa despercebido. Faz uma tomografia de crânio. Ela deu normal? Se ele estiver assintomático, pode dar alta, fica em observação 24 horas. Se estiver alterado, a gente vai começar a considerar ele já como um trauma, como um TCLF moderado. Então, no TCLF moderado, a gente considera a internação desse paciente, pelo menos 24 horas. Faz uma reavaliação neurológica a cada 4 horas. E repete os exames em 6 horas, para ter certeza que não teve aumento de sangramento ou que não surgiu alguma coisa que na primeira não mostrou. Manejo do trauma grave, que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Chegou. O que eu devo fazer? Basicamente, manter uma pressão arterial superior a 90 e evitar a hipóxia. O paciente está com qualquer sinais que ele está apresentando, insuficiência respiratória, ou está confuso, e aquilo lá vai comprometer a respiração, em tuba. Então, é isso que a gente tem que, no manejo inicial do TCLF, garantir que ele tem uma pressão arterial boa e evitar a hipóxia. Por que evitar isso? O nosso cérebro, ele tem uma autorregulação dele, e é basicamente o fluxo cerebral, manter um fluxo cerebral adequado, que é o que vai garantir um melhor prognóstico para esse paciente. E ele faz isso, a gente consegue medir isso pela pressão de perfusão cerebral, que o ideal é ela ser maior que 50 em adultos, pressão intracraniana e pressão arterial médica. Como que a gente faz isso? Pressão de perfusão cerebral vai ser a pressão arterial média menos a pique. Então, é isso daqui, é esse controle que eu tenho que estar mantendo para garantir um fluxo sanguíneo cerebral. Nosso cérebro, ele fica num compartimento fechado e a pressão, ela é constante. Então, se alguma coisa alterar, que seja por um hematoma, alguma coisa vai diminuir para tentar compensar aquela alteração de pressão intracraniana. Qual que é a pressão intracraniana normal? Então, opa, calma aí. Pressão de, em crianças, em crianças mais velhas e adultos, menor que 15, em crianças menores, menor que 7, e bebês a termo, menor que 6. Por que isso é importante? Porque a gente não pode considerar que uma pique acima de 20, ela é alterada para um bebê, ela já está alterada faz tempo para o bebê. Então, cada idade tem mais ou menos uma faixa de, para considerar uma pique normal. E quando que a gente considera o monitoramento da pique, da pressão intracraniana? A gente considera nesses três casos. Quando tiver uma lesão cerebral grave com o paciente em glássor rebaixado, ou a presença de uma tomografia normal, ou na presença de uma tomo normal com pelo menos dois fatores. Quais são eles? Idade acima de 40 anos, lembra que a gente já tinha falado dos extremos de idade. Uma pressão, o paciente está chocado, apesar dele ter uma tomografia normal, o paciente chocado, tem indicação de monitorar a pressão intracraniana. Ou o paciente apresentando posições anormais. Ou digo, decorticação ou decerebração. Em relação ao tratamento cirúrgico, eu não vou meter muito a isso, mas a última guideline que saiu pelo Brain Pharma Foundation, eles consideraram pique acima de 22, pique acima de 22, sustentada a indicação de craniotomia descompressiva. DVE é aberta, contínua. Por quê? Porque às vezes a gente coloca pique e fica na UTI monitorando. Fecha e fica monitorando. O que foi verificado? Verificou-se que os pacientes que mantinham a pique por mais tempo aberta, drenando o líquor dos ventrículos, eles tinham melhor prognóstico do que aqueles que ficavam intermitentes. craniotomia descompressiva bifrontal. A última guideline falou que quando tem um edema cerebral difuso e não tem nenhuma lesão intracraniana, seja com hematoma ou contusão, fazer uma descompressiva bifrontal não melhora a prognóstica. Ela só diminui a pique, mas ela não melhora o prognóstico nos pacientes. E se for fazer uma hemicronectomia, que ela seja grande, porque as pequenas também têm que fazer uma boa descompressão da região temporal para evitar as germinações muncais, que a gente já comentou antes. Então, meninos, antes só de eu terminar, a gente vai começar a semana da responsabilidade, que é neuro em ação. Na verdade, é um trabalho conjunto. Iniciou essa campanha, chama Pense Bem. Uma campanha que, na verdade, iniciou nos Estados Unidos em 86. Fornece materiais educativos para diminuir o trauma crânio encefálico e colunas. E essa neuro em ação, na verdade, é um braço do Pense Bem. E o que eles estão preconizando? Use a cabeça, proteja o seu corpo e evite. Mergulhe em águas rasas, que a gente ainda está vendo com muita frequência, principalmente o verão, que vai entrar. O uso de celular na direção e a má postura. E o Dr. Danilo vai falar um pouco sobre... sobre... Mergulho de águas rasas. E eu vou só falar aqui um pouco sobre o celular, né? 1,3 milhões de mortes no trânsito por ano devido ao uso do celular. 25% dos acidentes estão relacionados com a pessoa que está mandando mensagem. Saiu uma nova pesquisa que tem pessoas que, quando estão mandando mensagem, ela entra em transe. Então, ela desconecta do mundo. Realmente é um perigo. Então, seis vezes está sendo mais perigoso do que dirigir... o uso do celular do que dirigir embriagado. que é só um vídeo, eu vou me estar com som. eu vou me estar com som. E aí, eu vou me estar com som. Vamos lá. É só para lembrar vocês, não use o celular enquanto estiver dirigindo. Eu sei que foi uma aula curta, mas eu estou à disposição. Se tiver alguma pergunta, obrigada. Obrigada. Doutor Danilo. Boa noite, pessoal. De antemão eu vou falar que eu sou mais brincalhão. Então, assim, vocês vão perceber que o meu sotaque sueco do Nordeste do Brasil me traz uma personalidade, digamos, mais aberta. Então, me perdoem, tá? Em segundo lugar, eu queria dizer que eu sou fã da doutora Roberta. E fazer uma aula depois da dela é uma honra para mim. Não precisa ficar vermelho, Robertinho. Então, eu sou o Benito Veríssimo, o doutor Carlão Carlos Naufeld já me apresentou para vocês. Eu vou falar um pouco aqui sobre o trauma hakimedular. Claro, eu não vou falar sobre técnica cirúrgica, não vou falar detalhes. Eu acho que a ideia básica aqui é falar sobre o atendimento básico e inicial do trauma de coluna. Então, assim, antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de falar sobre a definição. Então, assim, é difícil achar uma definição, eu procurei, mas não tem nada muito clássico. Então, eu juntei, na realidade, várias definições. E o trauma hakimedular constitui um conjunto de alterações consequentes à ação de agentes físicos sobre a coluna vertebral e aos elementos do sistema nervoso nela contidos. Então, pele, músculo, osso, a medula, a duramata e tudo mais. Mas, para que saber sobre o trauma hakimedular? Será que é importante? Ele está presente em quase 65 por 100 mil habitantes por ano. E ele está presente em picos bimodais, principalmente antes dos 30 anos e após os 65 anos. Ou seja, a maior parte, que é abaixo dos 30 anos, é a população que mantém a economia de uma sociedade. 90% do sexo masculino. Por quê? Porque o homem é mais afoito, teoricamente bebe mais, teoricamente gosta mais de emoção, adrenalina. Então, tende a sofrer mais trauma. A lesão, do ponto de vista neurológico, ou seja, apresenta um quadro neurológico associado em até 10% dos casos. E até 50% confirmaram o uso de álcool. Então, para você ver como o álcool é importante. Até 25% das lesões medulares ocorrem após o trauma. Ou seja, o manejo do trauma haquimedular, o atendimento pré-hospitalar, é muito importante para evitar uma lesão secundária, digamos. 20% das lesões são múltiplas e não contíguas. Ou seja, é importante fazer uma imobilização da coluna inteira, em caso de suspeitas. E é responsável por até 0,2% das internações ao ano nos centros especializados. Dados dos Estados Unidos, aqui no Brasil, não se tem um dado preciso para isso. No entanto, estima-se que seja um pouco mais que isso. E as causas principais. Acidente de trânsito, quase 50%. Importante, a gente viu um vídeo aqui, que quase me verteu lágrimas de tão interessante. Esportes, em torno de 17,5%. Agressões, 15,75%. Quedas, 14,1%. E outras causas, 13% e alguma coisa. Então, é importante, pessoal, dizer que quedas e carro corresponde a quase 65% dos traumas de coluna. E se vocês observaram o detalhezinho aqui, tem sempre uma garrafinha próxima. Então, o álcool e direção, álcool, querer ser o machão e pular em determinados lugares. Ah, se o machão eu consigo pular dessa pedra ali e tal, cai e cai numa água rasa. Então, mergulho em água rasa é uma outra causa importante de trauma raquimedular. Considerações anatômicas. Eu sei que a grande maioria aqui já sabe disso. A gente tem 33 vértebras, sendo 7 vértebras cervicais. 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. E as considerações peculiares, principalmente das duas primeiras vértebras. O atlas e o axis, que tem uma anatomia mais importante, tem uma hipermobilidade. E tendem a causar algumas lesões específicas dessas áreas. Importante, a coluna, elas são vários ossinhos, um em cima do outro. E entre eles tem os discos e tem as facetas. Então, ela tem uma flexibilidade muito grande. E dentro dela tem um canal por onde passa a medula. Muito bem. Então, é um cano flexível por onde passa a medula dentro dele. Então, a propensão de ter trauma de medula é muito grande. Importante. Áreas de maior flexibilidade. Cervical inferior. Opa. Cervical inferior. Perdoe, pessoal. Cervical inferior. Principalmente em C5. São as lesões mais frequentes. Na transição tórico-lombar e na lombar superior, que são as áreas de transição de curvas fisiológicas da coluna. Um detalhe importante, em caso do exame neurológico, é que o segmento não se relaciona diretamente com o nível da fratura que o paciente tem. Mas isso aqui é um detalhe técnico. Então, existem vários mecanismos. Esses são os quatro principais. Compressão, hiperextensão, hiperflexão e rotação ou múltiplos. Esses são os principais mecanismos do trauma haque medular. Atendimento inicial. Existem alguns artigos que falam sobre isso. Eu pus todos eles no final. Então, se vocês quiserem ler, é importante. Mas uma coisa que parece óbvia, que tem o nível 2 de evidência, é que a imobilização da coluna em pacientes com trauma haque medular ou com mecanismos de injúria potencial é altamente recomendado. Então, prestar bem atenção na imobilização, principalmente com faixas e fitas, numa tábua rígida, com blocos laterais à cabeça. E se necessário for, usar coletes. Sempre, claro, o colar cervical. E o colete CAD é um exemplo de colete que é usado para tirar pacientes que sofrem trauma de coluna dentro de automóveis. Então, pré-hébita a flexão de coluna. Importante. Transporte inadequado aumenta morbidade e mortalidade em pacientes vítimas de trauma. Então, aqui está um exemplo de um transporte bem inadequado para o trauma haque medular. Ok? Sempre, em todo trauma, tem a indicação de fazer imobilização de coluna? Nem todo. Então, existem critérios para isso. Então, se o paciente tem dor de coluna com histórico de trauma, indicação de imobilização. Traumas significantes em outras áreas do corpo, traumas graves em crânio ou face, fraquezas em qualquer extremidade após o trauma, o que significa o quê? Déficits neurológicos. Perda de consciência causada por trauma, o que é um sinal de trauma de alto impacto. Alteração do estado mental ou sem informações do trauma. Você não sabe dizer como foi o trauma. Ou o paciente está confuso. É um sinal de trauma de alto impacto. Probabilidade de mergulho em água rasa. O paciente fechado na beira do mar, por exemplo. Você não sabe dizer se o paciente mergulhou em água rasa ou não. Ou qualquer lesão com distração significativa. E não está recomendado. Isso, nível de evidência 1, pessoal. Então, tem embasamento nível 1 para isso. Então, não está recomendado em pacientes vítimas de trauma que estão acordados, alertas e não intoxicados, sem dor e sem déficits. E sem lesões que prejudiquem uma avaliação. Por exemplo, tem um FCC cervical, um exemplo. Você perde o parâmetro doloroso dessa região. Ou uma queimadura, por exemplo. São sinais. Importante, uma coisa que eu não sabia, que na verdade eu vi quando eu estava preparando essa aula, é que em traumas penetrantes, não está recomendado porque aumenta a mortalidade por causar uma ressuscitação tardia em caso de necessidade. Então, é importante isso. Um FAF, por exemplo. Ou um experimento por arma branca. E daí entram algumas classificações. Então, assim, você vai passar um caso, por exemplo. Você não vai dizer, o paciente não está conseguindo levantar o pé. Ou o paciente não está conseguindo mexer a mão direita. Ele perdeu a sensibilidade na perna, do umbigo para baixo. Isso é um tipo de avaliação muito subjetiva, muitas vezes. Então, criou-se escalas para que seja padronizado, principalmente para estudos. Então, existe uma classificação chamada EIGIA, que avalia os déficits neurológicos em trauma hakimedular. Então, tem vários parâmetros, em que para cada um deles são atribuídos pontuações, e que no final você faz uma soma de tudo isso. E daí, de acordo com essa pontuação, você tem uma classificação em A, B, C, D e E. Sendo E o paciente sem nenhum déficit neurológico e A com déficit completo, ou seja, sem nenhuma função motora e sem nenhuma função sensitiva. Devido ao tempo, eu vou passando um pouquinho mais rápido, mas se vocês quiserem depois, eu posso passar essa aula. Então, vocês podem ver na internet bem certinho. Essa tabela aqui, conforme vocês podem ler, é uma tabela bem simples, para dizer o contrário, que avalia o prognóstico funcional do paciente. Funciona mais ou menos do mesmo jeito que a de EIGIA. Então, no final, ele agrupa em alguns grupos, de A a H. Sendo o H o melhor prognóstico funcional possível e o A o pior prognóstico funcional possível. E a classificação de dor também, que é uma outra tabela bem facinho, mas que serve para aquilo que a gente falou antes, para padronizar. Então, é uma coisa que eu pus aqui, na verdade, só para vocês saberem que existe. Então, se vocês precisarem passar um caso e não sabem dizer, por exemplo, se o paciente está com muita ou pouca dor, essa é uma escala que vocês podem usar. E ela tem um nome bem simples e uma sigla também bem simples, conforme vocês podem usar. E aí, né? Vamos dizer o contrário. Exames de imagem. Quando é preciso pedir exames de imagem ou quando não é preciso. Então, existem algumas situações em que você vai encontrar o paciente que pode indicar ou não a necessidade de fazer esses exames. Então, se o paciente chega acordado e assintomático, então, assim, no paciente assintomático, sem dor, sem déficit, sem lesão prejudicando, avaliação precisa e capaz de fazer tanto movimentação ativa quanto passiva, não é necessário fazer exame de imagem. Nível de evidência 1, que é o maior que existe. Então, tem embasamento para isso, para essa conduta. Alguns serviços adotam o exame de imagem como uma proteção judicial. Então, para comprovar que o paciente fez um exame, pelo menos, mas, teoricamente, existe embasamento para não fazer o exame. E tirar o colar ou a prancha se o paciente tiver. Sem a necessidade de exame. Ok? No entanto, existe um artigo que ainda não foi publicado, mas já foi aceito, que fala que em pacientes acima de 65 anos, é sempre indicado fazer exame. porque eles podem estar conscientes, assintomáticos, mas a sensibilidade desses pacientes está prejudicada até pela própria idade deles. Então, você pode estar comendo bola um paciente sem dor, sem déficit, mas tem uma lesão. Então, sempre fazer um exame de imagem, nem que seja um exame de raio-x. Se o paciente está acordado, está sintomático, a tomografia é o exame de escolha. Então, se você tem uma tomografia, não é necessário fazer o exame de raio-x. Se a tomo não está disponível, está indicado a fazer o exame de raio-x em três incidências. Ântero, posterior, perfil e transoral. Transoral com a boca aberta. Para quê? Para avaliar a C2, o odontoite. E daí, se nesses exames existem áreas suspeitas ou áreas que você não conseguiu avaliar de forma precisa, está indicado a fazer uma toma na sequência. Se esses exames estão normais e o paciente mantém o quadro álgico, indicação de fazer o exame de raio-x dinâmico, inflexão e extensão. Se tudo isso está normal, você tem três condutas. Ou você tira e imobilização, ou você faz um exame de ressonância. Se você acha, por exemplo, que a dor que o paciente tem é uma dor meramente muscular, por exemplo, ou uma dor por alguma lesão de pele, por exemplo, você pode tirar. Mas, se você acha que ele tem uma lesão mais séria, por exemplo, como uma lesão ligamentar que não foi visualizada no exame de ressonância, que não foi vista no exame de tomo ou no exame de raio-x, então está indicado o uso do exame de ressonância magnética. Se o paciente está com nível de consciência rebaixado, então continua a tomo sendo o exame de escolha, sem a necessidade do exame de raio-x. Novamente, se a tomo não está presente, fazer os exames de raio-x, conforme a gente conversou antes. Se esses exames estão normais e você tem uma elevada suspeita clínica de lesão, por exemplo, o paciente chegou com déficit, ou foi um tipo de mecanismo muito sugestivo, tipo uma queda de nível alto, ou ele tem um hematoma próximo da coluna, por exemplo, então você pode pedir uma ajuda de um outro médico mais experiente disso. Se esses exames todos estão normais, você pode manter o colar até que você tenha segurança e que o paciente não tem, digamos, nenhum déficit ou nenhuma lesão. você pode tirar após o exame de ressonância magnética ou, se está tudo bem, você tira logo o colar, se está embasado para isso. E daí, diante de todas essas informações, a gente sabe que tem o protocolo canadense para o trauma, então existem umas condutas baseadas nisso que a gente falou, dentro desse protocolo canadense que torna as coisas, digamos, mais práticas. Então vocês podem ver depois. Então aqui é um exame que mostra uma luxação C2, C3, que é um exame de raio-x simples, em perfil. Aqui continuam mais três exames de raio-x em AP e em perfil, que mostra uma fratura com luxação, T12, L1. Aqui é uma tomografia computadorizada, a tomo, por ser um exame de raio-x, ele serve para avaliar mais a densidade, então coisas que são mais duras. Por exemplo, o osso é melhor visto no exame de tomo. Então, na janela de óssea, a gente consegue enxergar detalhes que no exame de raio-x não se tem. E na janela de partes moles, também a gente consegue ver alguma coisa. No entanto, o exame de ressonância magnética, ele é o melhor exame para avaliar partes moles. Por exemplo, uma contusão medular. Como vocês podem ver aqui. Lesão de ligamento e tudo mais. Ah, mas o que é que faz no hospital? Não faz nada de mágico. Então, se coleta uma história clínica do trauma novamente, se faz a compensação pelo protocolo ABCDE, como o doutor Roberto falou antes. Sonda vesical, uma atração cervical em caso de luxação, se necessário. Dieta e equilíbrio ácido básico. O tratamento medicamentoso. Aquela dúvida, usa ou não usa corticoide? Antes usava muito, hoje se usa ou não. E intervenção cirúrgica, se necessário. Então, o tratamento antigo era com corticoide em doses altas, antibióticos profiláticos e antissépticos, e até testosterona. No entanto, o último consenso de 2013, contraindica o uso de corticoide com nível 1A. Então, assim, não pode ser usado. Não é que é sugerido que não seja usado. Não, se você usa, você está errado. E provou-se que aumenta a morbid mortalidade a longo prazo dos pacientes com trauma de coluna. Existem alguns trabalhos que falam um pouco diferente isso e tal. No entanto, não existe nada ainda com força maior do que 1A para nos mostrar isso. Então, até que apareça algum trabalho mais forte, o consenso diz para não usar corticoide. Aqui é um exemplo de tração cervical. O paciente fica acordado com o peso puxando a cabeça para cima para evitar, quer dizer, para tentar fazer uma redução de uma luxação de coluna cervical, por exemplo. Esse é um colete chamado alo-jaqueta, que prende a cabeça ao tórax, usado principalmente para lesões de coluna cervical alta, que não tem indicação cirúrgica. E o tratamento cirúrgico tem por finalidades descompressão da medula e seus envoltórios, propiciando boas condições de reabilitação e fixar anatomicamente os ossos da coluna para que o paciente consiga ficar em pé, quer dizer, em ortostase, nem que seja em uma cadeira de rodas. Então, aqui está um exemplo, uma foto cirúrgica, onde foi feita uma laminectomia para descompressão medular. E hoje, caso haja necessidade de fixação, a gente usa parafusos e placas para fixar os segmentos ósseos. O que é importante é sempre usar material de boa qualidade para que não haja fraturas como essa que a gente pode ver nessa foto no canto superior direito. Falando novamente sobre campanhas de prevenção, a doutora Roberta falou sobre a campanha da SBN, então, para tentar verter lágrimas para vocês também, eu vou mostrar um outro vídeo. dessa campanha da SBN que está começando, acho que daqui a duas semanas, né? Dia 11 de setembro. MUTER Mergulhar em um local desconhecido é uma decisão que pode custar a sua vida ou causar paraplegia, tetraplegia e problemas neurológicos. No ranking das lesões medulares, o mergulho em água rasa ocupa a quarta posição, mas em períodos de férias pode ocupar o segundo lugar. A melhor forma de prevenir é a informação. Na dúvida, não mergulhe. A sua vida vale muito mais do que um instante. Use a cabeça. Proteja seu corpo. A prevenção é sempre o melhor remédio. Já dizia as nossas avós. Então, nunca é demais dizer não faça isso. Não fazer coisas erradas no trânsito. E enquanto a gente está aqui, o paciente está de boas esperando a neuroliberal colar. Esses são os artigos que a gente usou para fazer essa aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato nos diversos canais disponíveis. Muito obrigado. Quando que eu vou fazer, então, para a gente resumir aqui, o exame de imagem para o paciente com o TCE e com a suspeita de trauma raquimedular? Acho que a suspeita de trauma raquimedular é mais simples de você ter a indicação. Mas para o trauma craniocefálico, quando que eu vou olhar o paciente e examinar, eu lhe vou pedir a tomografia? Ou qualquer outro exame, né? Pronto. Então, assim, Carlão. Em relação ao trauma, vamos só dividir a população, né? Vamos dividir criança e vamos dividir em adultos. A criança, quando que a gente solicita, né? A criança chega, é muito frequente a gente estar lá, a criança chega. Abaixo de dois anos. O problema é a criança abaixo de dois anos de idade, que é difícil a comunicação. Abaixo de dois anos de idade. A criança fez um TCE região frontal. Não teve nenhum sinais de perda de consciência. Não apresentou vômitos. Não apresentou sonolentes. Mas observa, né? Porque daí a gente tem que fazer o risco-benefício em relação à radiação. Foi observado que as crianças que são radiadas, né? E a longo prazo, até 20% dessas crianças pode evoluir com câncer depois. Então, nessas crianças de dois anos ou menos, é isso que a gente aborda. Se o trauma, independente agora se teve sintomas ou não. O trauma, região parietal e região ocital, tem indicação de tomografia. O raio-x não é um exame válido para a criança. Até porque se tem no raio-x uma suspeita de fratura, eu vou ter que... A minha preocupação não é a fratura, mas é a lesão intracraniana subjacente à fratura. Então, isso é válido para as crianças. Então, em adultos, crianças mais velhas e adultos. O paciente chegou em Glasgow 15, mas o 15 que a gente está falando aqui não está sob efeito de drogas, álcool, por mais que ele responda todas as questões que ele se perguntou. Abaixo de 15 tem indicação de tomografia. Então, faz a tomografia e daí a partir daquela tomografia, tomografia de crânio normal, paciente assintomático, dá alta. O paciente fez um PCE, tomografia de crânio normal, e ele está sintomático, está apresentando vômitos, está apresentando período de confusão, esse paciente tem que ficar internado e ficar em observação pelo menos 24 horas. Mesmo que ele já tenha apresentado sintomas e neste momento da avaliação esteja sintomático, assintomático, teve síncope no local, vomitou no transporte, mas neste momento assintomático, eu tenho segurança com uma tomografia normal para dar alta. Então, Daniel, indicações da tomografia e do raio-x na avaliação inicial dos pacientes com TRM. Quando que eu faço um, quando eu faço outro, ou já parto direto para a tomografia? Então, assim, tem uns slides ali que a gente mostrou que falam exatamente sobre isso, mas, teoricamente, se o trauma não sugere nenhuma lesão de coluna, por exemplo, o paciente caiu e torceu o pé, não tem necessidade de você fazer uma imobilização de coluna, nem exame, se ele está consciente e está assintomático. Não tem necessidade, isso é nível 1A de evidência. Se o paciente chega com colar, por exemplo, e ele está consciente e assintomático, e é um tipo de mecanismo, por exemplo, que não é um trauma, por exemplo, de alto impacto, e ele consegue fazer todas as manobras previstas pelo protocolo canadense, Então, não existe indicação de fazer o exame de raio-x, como eu falei. Tem alguns serviços que preconizam fazer o exame para uma proteção judicial. A exceção se dá, como a gente viu, para pacientes acima de 65 anos. No entanto, se o paciente está sintomático e consciente, ou se ele está com uma consciência um pouco mais abaixada, rebaixada, ou seja, ele está abaixo de 15 na escala de coma de Glasgow, como a gente conversou antes, a doutora Roberta. Tem indicação se você já tem a toma de fazer uma toma, porque o exame de raio-x, se vier normal, e o paciente está sintomático, ele tem dor, claro, a não ser que seja uma dor trivial. Então, se esse exame de raio-x está normal, você vai necessariamente ter que fazer uma toma para investigar, porque tem muitas lesões que você não consegue ver no exame de raio-x. E em pacientes em coma, você só faz o exame de raio-x se você não tiver uma toma presente. Então, se ele está em coma, teoricamente foi um trauma de impacto considerável. Então, tem... Sempre indicação de fazer exame. Então, acho que de forma resumida, é isso. Essa é a resposta. Pessoal, na palestra, na plateia aqui, alguma pergunta, algum questionamento? Eu acho que como o doutor Joel Sanabria, pergunta, quando uso o anticonvulsivante profilático no TCE? Obrigada pela pergunta. Realmente é um tema bem debatido, né? Não se usa, não se usa. Teoricamente, não se prova benefício nenhum que vai evitar crises convulsivas a longo prazo, se eu iniciar de maneira empírica o anticonvulsivante. Então, não se usa, não tem indicação. E o antibiótico, só se tiver, né, se tiver um FCC, se tiver alguma coisa associada, que justifique o uso empírico. Fora isso, por precaução, por prevenção, não se usa. Doutor Tarcísio Arcella, pergunta, quando se faz necessário o uso de manitol no APH ou mesmo no pronto-socorro? Então, assim, o manitol, né, que são medidas para... Tanto o manitol como a solução salina são medidas para tentar controlar, para tentar diminuir a hipertensão intracraniana, né? O manitol, ele está indicado se tem prova, se tem um exame de imagem que tem um edema intracraniano ou que está prestes a ir para cirurgia, se faz o manitol. A longo prazo, vamos supor que a gente está com esse paciente na UTI e a gente está manejando clinicamente esse paciente, está controlando uma PIC em torno de 20, 22. a longo prazo, a gente não usa o manitol, porque a longo prazo, o manitol, ele acaba fazendo um efeito reverso. Então, a gente, nós utilizamos, nesses casos, a solução hipertônica. Então, tanto o manitol quanto a solução hipertônica, elas estão indicadas, se tiver alguma comprovação de imagem, que o paciente está com síndrome de hipertensão intracraniana. Lembrando que o manitol é de ação rápida e no primeiro dia. E se for fazer um manejo dessa hipertensão intracraniana, usar a solução salina. E não se usa o manitol. Eu tenho um paciente que é um trauma cranioencefálico isolado. Ele tem um choque, muito provavelmente, de origem neurogênica. Eu começo, e esse paciente está atendendo a uma hipotensão, eu começo a passar volume. Posso começar com droga vazativa para manter aquela PAM de 90, aquela PAM basal, assim? Pode, deve, na verdade. Então, assim, o que a ressuscitação do TCE grave, que na verdade é o politrauma grave, ressuscitação, manter um estado, manter uma pressão mais alta, até para melhorar a perfusão intracraniana. Essa é sempre a ideia, e isso também vale, o doutor Benito falou, mas isso também vale para a coluna, tem um trauma raquimedular, tentando sempre manter uma pressão mais alta, porque a longo prazo é isso que vai melhorar o prognóstico desse paciente. E se for preciso, está repondo o volume, foi transfundido, já descartou, de repente, uma hipotensão por um trauma abdominal. Então, já passou plasma, já passou sangue, pode, deve entrar, deve entrar com droga vazativa para manter uma pressão mais alta, uma pressão sistólica acima de 90. Importante tocar nesse assunto, o seguinte, pacientes com lesões de coluna cervical, por exemplo, de C4, C5, C6, C7, até T1, T2, mais ou menos, eles são pacientes passíveis de choque, um choque neurogênico, e também passíveis de paralisia do nervo frênico, que se origina desses níveis. varia um pouco, mas basicamente dentro desses níveis. Então, pacientes com trauma de coluna cervical, eles podem evoluir para o choque neurogênico, e é um choque que não tem taquicardia, porque você pode ter uma lesão do plexo simpático. Então, é uma queda de pressão que não vai responder a volume, por uma vasoplegia. Então, nesses casos, está indicado o uso de droga vasoativa. O volume não resolve. E ficar sempre de olho, porque esses pacientes que têm paralisia do nervo frênico, eles podem evoluir para a fadiga respiratória. Então, eles têm uma respiração abdominal e eles podem cansar e evoluir para uma parada respiratória que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, são detalhes importantes que eu acho que vale a pena falar aqui. Pessoal, acho que a gente podia partir para o caso clínico. Convido o doutor Anderson Matsubara na apresentação do quadro e a gente vai discutindo aqui ao longo da apresentação até por uma definição melhor desse caso clínico. Então, boa noite a todos. Meu nome é Anderson, sou o R2 do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Evangelico e eu vou apresentar hoje para vocês o caso de um paciente DSL 46 anos do sexo masculino destro proveniente de Curitiba. Que mais informação é importante saber do caso? O mecanismo do trauma. Então, como aqui a gente exaustivamente falou, o mecanismo de trauma e acho que isso é comentado nas aulas de pré-hospitalar, é muito importante para a gente definir alguns tipos de lesão e presumir qual é a lesão que o paciente vai apresentar. Então, nesse caso, foi um paciente que foi trazido pelo CIAT com um relato de uma queda de nível de aproximadamente 6 metros, aqui ele sendo trazido do nosso pronto-socorro, que, segundo testemunhas, havia um relato de que ele estava num telhado de uma academia. Mas e aí? A gente pensa, é um acidente, ele caiu ou foi um mau súbito? Ele estava no telhado, sentiu uma pré-cordialgia e caiu. Então, no caso, ele estava fazendo um trabalho voluntário, então, previamente rígido e teve realmente um episódio de queda. Ele, então, foi admitido pelo pessoal da cirurgia geral, que tem alguns companheiros lá do pronto-socorro, os dados vitais, levemente hipertenso, com um pulso de 105, uma saturação de 92, então, estável clinicamente, com vias aéreas pérvias, com uso de colar cervical, com tábua rígida, murmúrios vesiculares presentes, uma boa expansibilidade torácica, apesar de restrita pela dor, sem dor, a palpação de arcos costais, o cedo da circulação, bulhas rítmicas normofonéticas, não tinha nenhuma alteração abdominal, pelve estável, sem sinal de irritação peritonial, glasgo 14, pela cirurgia geral, pupilas isofótus, apresentando, então, um quadro de anestesia e plegia em membros inferiores, um trauma constatado, depois eu vou dizer a localização, com uma história de amnésia lacunar, dois episódios de vômito no pronto-socorro, com FCC, então, em região occipital, um quadro de epistache, saída de sangue pelo nariz, e um edema nasal bem importante. então, nesse caso, o pessoal chamou a equipe da neurocirurgia, admitido, então, em glasgo 14, pela nossa avaliação, paraplégico, com nível sensitivo de T9, T10, ali é o nível da cicatriz umbilical, realmente com essa anestesia, a dor e a temperatura, com a reflexia, ausência de reflexos, distais, espatelar e aquileu, com o bulbo cavernoso ausente, então, constatando o choque medular. Então, só para, tentar só interagir um pouco aqui, esse paciente foi, a gente que atendeu, volta um slide lá, Anderson. Então, teoricamente, se você olha, o paciente está tranquilo, glasgo 14, está conversando, aí vem o sinônio de alerta, então, um dos sinais, é que assim, é que fica difícil assim, mas só para vocês terem uma ideia, o paciente, ele era enorme, né, dois por dois. Então, um paciente, e isso fala muita coisa importante em relação a esse trauma, um paciente grande, né, ele não é, ele era forte, um paciente grande, forte, e com paraplegia, e é trauma grave, é trauma, é trauma de alto impacto. É outra coisa, começou o sinônio de alerta aqui, né, os dois episódios de vômitos na admissão, embora ele estava com aquele glasgo de 14, e ele estava, ele chegou falando que ele não estava mexendo as pernas, e daí começou a apresentar esses vômitos. Outro sinal de alerta aqui, epistache, epistache até que se prove ao contrário, a fratura de base de crânio, então você tem que sempre levar isso em consideração. E um terceiro, outro sinal, e esse FCC em hospital, né, então aparentemente ele caiu de costas. Então, apesar de aparentemente inocente, um trauma inocente, nós estamos diante de um paciente grave, e essa, e essa lesão, que depois a gente vai ver essa, essa plegia que ele está apresentando em membros inferiores, teoricamente, então não foi só coluna, né, então a gente tem que pensar em abdômen, tem que pensar em pélvica, tem que pensar em tudo, e principalmente nos outros sintomas que ele ainda não relatou, porque ele está mascarado ainda por esse, ele está preocupado em não mexer as pernas, né, então ele, todos os outros sintomas, às vezes que vão depois aparecer, está tudo mascarado. Então, aqui só para lembrar da aula do doutor de Dildo, a anestesia era aproximadamente aqui, ao nível da cicatriz umbilical, que de acordo com aquela classificação de EJA, nos dá mais ou menos um nível sensitivo de T9, T9 e T10. Então, que exames de imagem vocês pediriam para esse paciente? Então, como foi comentado, paciente com glasmo 14, a gente tem que pedir exame de crânio, né, exame de crânio, e pelaqueles sinais que a doutora Roberta já comentou, é necessário um exame de coluna, nesse paciente, ele não está sentindo as pernas, e a coluna, não só a coluna cervical, como o protocolo do ACL-SPAR, mas aqui, do ACL-SPAR, mas aqui a coluna total, a coluna inteira. Então, aqui, essa tomografia de crânio, corte axial, partes moles, que a gente consegue ver. Então, o apagamento difuso dos sucos e giros, a gente tem um sangramento no tentório, e ali, em região parietal, a gente já consegue ver. Pode parar? Aqui, nessa região, a gente já consegue ver um hematoma subdural. Aqui, a gente já não consegue ver o que é córtex e o que é região subcortical. É um apagamento de fio. E aqui, do outro lado, pode soltar? A gente já consegue ver o hematoma subdural contralateral. Então, é uma lesão grave. E aqui, em corte axial, pode parar? Volta um pouquinho. Só completando o exame. Então, assim, na abóboda, praticamente, a gente não vê nenhuma lesão estrutural. Pode soltar? Para. muito assim. Pode parar? Aqui, a gente consegue ver aquela lesão ocipital, aquele sangramento de partes moles. Mas, olha que interessante. Isso aqui é uma fratura ocipital. ocipital. A fratura ocipital, essa região, principalmente, é uma região de um osso. Quando a gente vai fazer a criomotomia, em paciente eletivo, é um osso grosso, uma cortical forte, reforçado. E aqui, ele conseguiu fazer uma fratura bem no meio desse osso. Ou seja, isso fala a favor de um trauma de alto impacto. Então, e quais as outras imagens? Então, a imagem da coluna cervical, que no caso do paciente, não apresentava nenhuma lesão, nenhuma fratura. E a gente tem uma reconstrução 3D, que também não mostrava nenhuma alteração. E agora sim, a coluna total, que a gente já consegue ver duas fraturas em compressão. Pode parar? Pode parar. Então, aqui a gente consegue ver a fratura em T9 e uma outra fratura em L1. Duas fraturas graves por compressão. Anderson, posso falar um negocinho rápido? É possível voltar para a imagem que estava antes? Só para vocês verem como um exame físico, bem feito, ele nos direciona para onde a lesão pode estar. A gente viu que o paciente tinha uma paraplegia, era uma paraplegia flácida ou espástica. Nesse momento, isso não é importante, porque no trauma, na fase aguda e hiperaguda, eles chegam com paralisia flácida sempre, mesmo que você tenha uma lesão do primeiro neurônio motor. é o choque medular. Então, depois de um certo tempo é que ele vai começar a apresentar os sinais clínicos de liberação piramidal. Como vocês sabem, que são sinais de que se tem uma lesão do primeiro neurônio motor. Então, ele tem um nível sensitivo T9 e T10, não é isso, Anderson? Isso. Então, veja onde é que o paciente teve a lesão. Ele teve a lesão mais alta em corpo de T9, não foi isso? Isso. Corpo de T9. Corpo de T9. Com uma retrolistese, ou seja, o corpo, ele veio um pouquinho mais para trás, né? Tudo que dá para ver ali, eu acho que é isso. Bom, de qualquer maneira, teve ocupação do canal medular nesse nível. Importante. Quando você tem uma lesão da medula, ela pode causar um edema. Então, ela pode inchar, tá? E esse inchaço, ele pode ir até dois níveis acima ou abaixo dela. Então, no exame físico, você pode ter um nível sensitivo até mais alto de onde a lesão está. Como a gente viu na aula também, existe a possibilidade de ter outras, de ter outros tipos de lesões. não contíguas. Então, você pode ter fraturas em outras áreas também. Como nesse caso, teve uma lesão mais baixa em L1. Tá? Pode continuar, Obrigado. Então, esse paciente, ainda no pronto-socorro, ele evoluiu com rebaixamento de nível de consciência, sendo necessário em intubação orotraqueal e a sedação. como o paciente já tinha uma tomografia prévia e mostrando aquelas duas lesões sudurais maior à esquerda, a equipe decidiu por fazer a craniectomia descompressiva. A gente já tinha uma constatação de uma lesão maior à esquerda e esse paciente apresentou um rebaixamento de nível de consciência. Aqui eu coloquei uma foto, esse aqui, na verdade, é um pós-operatório, mas só para mostrar bem onde fica a incisão e para exemplificar o que a doutora Roberta falou, que quando a gente faz uma craniectomia descompressiva, ela tem que ser uma craniectomia ampla. Então, a gente vai aqui a mais ou menos um centímetro do trago e faz uma curvatura posterior para a gente pegar a maior parte do osso palietal possível e vai até a região frontal. Principalmente para descomprimir a área do temporal que é onde faz a compressão do tronco. a compressão, a herniação do calmo. Então, na sequência, a gente faz o que a gente chama de durotomia, a gente abre a dura e a estrela, a gente tem várias técnicas para isso, para que esse cérebro demaciado possa sair daquela caixa craniana fechada. A gente faz uma reconstrução com uma pele com uma galha que a gente disseca no interoperatório e faz o fechamento da pele para que aquele cérebro consiga evoluir bem, consiga se desenvolver. E essa aqui é a tomografia do pós-operatório do nosso paciente. pode parar? Então, aqui, a gente consegue ver que a gente conseguiu uma ampla criantomia descompressiva e aqui, vocês repararam que surgiu uma imagem hiperdensa. Essa imagem hiperdensa que surgiu aqui é justamente o que a doutora Roberta comentou, são aquelas micro-contusões que coalesceram. Então, quando a gente descomprimiu rapidamente esse cérebro, aquelas contusões juntaram-se, aquelas micro-contusões, e a gente consegue ver essa coleção, essa conclusão justamente naquela área frontal. Aqui, a gente consegue ver já que a linha média já está bem mais centrada e a colocação daquele cateter, daquela ventriculostomia que a gente chama de DVE, a derivação ventricular externa, para monitoramento da pressão intracranial. Esse paciente, a gente tinha a intenção de fazer a abordagem das lesões de coluna no intraoperatório, no mesmo ato operatório, mas logo depois da descompressão, isso é um mecanismo compensatório, a pressão arterial despencou, precisou ser instituída as drogas vasoativas em hora de 55 já no centro cirúrgico, que inviabilizaram a mobilização do paciente, porque quando a gente faz a descompressão, a gente tem que colocar o paciente em decúrto ventral, e isso aumenta a pressão intratorácea e instabiliza muito mais o paciente. Então foi optado pela equipe para fazer o manejo pós-operatório em UTI, então com cuidados intensivos, e cuidados intensivos a gente fala em suporte ventilatório, controle imodinâmico de pressão arterial, sedação profunda para poupar o metabolismo cerebral e o suporte nutricional adequado. E principalmente o monitoramento da PIC, então a gente consegue ver aqui no esquema aquela derivação que a gente colocou no intraoperatório. Bom, então e a coluna? A coluna, então, o paciente ainda aguarda esse procedimento, mas exemplificando a compressão da fratura, isso é o que ele tem. O que seria que nós da equipe faríamos? Seria o afastamento das musculaturas para vertebrais, a fixação transpedicular daqueles segmentos que estão fraturados e a laminectomia posterior. A gente retira a lâmina para aquela medula poder respirar, então aquela descompressão medular. O paciente ainda está em leito de UTI aguardando esse procedimento pela instabilidade, depois ele entra em quadro cético, pelas condições dele, ainda aguarda esse procedimento. Eu, na verdade, só queria enfatizar que esse procedimento da fixação parou de ser emergencial. O paciente já chegou com déficit neurológico estabelecido, como ele é um politrauma grave, a gente tinha que reavaliar questão de abdômen, tórax, tanto é que ele foi drenado o tórax um dia depois. Nesse momento, a indicação de fazer esse procedimento, que vai ser um procedimento extenso, tem que fixar praticamente toda a coluna, vai ser mais para ele, como ele está acordando, vai ser mais para colocar ele numa posição sentada, para poder fazer fisioterapia, não é para voltar nenhuma possibilidade dele voltar a caminhar, o déficit neurológico já está estabelecido. Mas é um paciente jovem que vai fazer fisioterapia, vai ficar à disposição sentada, e se não fixa a coluna, ele começa a fazer cifose, e daí complica mais o manejo desse paciente, até para familiares, para cuidados familiares. Mas infelizmente ele ainda não tem condições clínicas para fazer. Um paciente que evoluiu muito mal, teve momentos que a gente achou que até que não ia sobreviver. E é um paciente que chegou em Glasgow 14, conversando, falando, dizendo o que estava sentindo e evoluiu nessa gravidade. só tem a te dar elogios. É você também, Anderson. Pessoal, algum questionamento? Pessoal da plateia aqui, pessoal que nos assiste. Eu acho que fica aqui bem caracterizado a importância da boa avaliação desse paciente, como você falou. O paciente chega em um Glasgow 14, até relativamente bem, às vezes para a família é difícil aceitar isso, ele chegou falando, às vezes o paciente chega andando até, não era o caso dele, e evolui de uma maneira característica, porque é característica dessa patologia. Evolui às vezes de uma maneira bem grave dessa e você acabar perdendo o paciente numa evolução às vezes esperada. Só falar rapidinho aqui, então, existe um tipo de lesão intracraniana que tem um fenômeno chamado intervalo lúcido, que é bem isso, todo paciente vítima de trauma é um paciente que pode apresentar novas lesões nas próximas horas. E tem um trauma de crânio que forma um hematoma epidural, que o paciente pode perder a consciência na hora, depois ele volta a ter a escala de 15, 14, e depois de uma hora de novo ele tem uma nova queda no nível de consciência pelo hematoma epidural. Então, assim, todo paciente de trauma ele deve ser revisto durante as horas seguintes pela possibilidade de novas lesões. Importante isso. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui os nossos dois palestrantes, doutor Anderson, pela apresentação brilhante do caso clínico. Não é só o Zaneiro que vai ficar elogiando aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa noite, o pessoal que nos assiste pela internet, e convidá-los já para o nosso sétimo módulo desse curso, que vai ser no dia 28 de setembro, que falará sobre atendimento inicial de pacientes com hemorragias digestivas, no mesmo horário, aqui nesse conselho, também com abertura pela web. Muito obrigado a todos, boa noite. Tchau.